Salve amigos do futsal, salve amigos da liga, salve torcedores do Foz Cataratas pelo mundo. Iniciamos neste momento um bate-papo com o Luciano Bonfim, técnico do Foz Cataratas Futsal. Nesta live vamos falar deste importante momento da carreira do professor Luciano, vamos fazer muitas perguntas sobre o Foz Cataratas, sobre os desafios de comandar essa talentosa equipe unida, fechada, guerreira. E o que é mais bacana, é uma conversa do povo para o povo. Vocês enviam as perguntas aqui para nós nos comentários da live e nós compartilhamos aqui com o Luciano. As perguntas repetidas nós vamos agrupar aí para enriquecer a conversa. E já chegou aqui a primeira pergunta, né? Luciano, é a pergunta que está na boca do povo. O povo quer saber. 29 de outubro, Foz Cataratas e Carlos Barbosa, na casa do grande campeão da Liga Nacional. Este foi o jogo da sua vida como técnico? Boa tarde a todos os torcedores do Foz Cataratas, aos amigos, familiares. Com certeza é uma data que até então marcou e vai marcar muito na minha vida, acho que no projeto do Foz Cataratas, em todos os envolvidos. Foi uma tarde excepcional. Nós sabíamos a dificuldade que seria sair de Barbosa com uma vitória. A gente sabe o quanto Barbosa é forte lá dentro, monta a equipe sempre em busca de títulos. E nós fizemos um jogo perfeito. Fizemos um grande primeiro tempo. O Carlos Barbosa, quando começava a ter uma reação, a gente ampliava o placar e isso nos deu tranquilidade. Para a gente sustentar a partida até o final. E conseguir essa classificação maravilhosa. Que com certeza é um momento muito especial para mim, um momento muito especial para o projeto, para todos do grupo, os atletas. Então, quer dizer, isso aí vai ficar marcado na história com certeza. E até esse momento aí é o momento mais especial na minha vida como treinador. Antes de abrir para uma série de perguntas que estão chegando aqui. Tem um comentário do Marcelo Rodrigues, comentarista do Sport TV, ao professor Luciano. Diz ele, Luciano Bonfim conduziu sua equipe durante toda a liga e foi sensacional nesse jogo. Principalmente por ter feito seus jogadores manter o equilíbrio nos momentos mais difíceis da partida. Diz ele, o Foz será um adversário duríssimo para o Joinville. É isso, professor? Primeiramente, agradecer ao Marcelo pelas palavras, pelo comentário. A gente fica muito feliz. Um cara que vive o Sport, que está sempre transmitindo grandes jogos e tem um conhecimento muito grande, muito vasto aí, dessa modalidade. Realmente nós tivemos que ter uma paciência a mais. Aconteceu vários fatos durante o jogo que nos incomodou. Era uma final, foi uma final. A gente levou esse jogo com esse espírito. Então, nós tínhamos que ter uma dose, uma pitada de cada ingrediente. Um deles era a paciência, a outra é a vontade, a entrega. Então, são várias pitadas aí que fez com que a gente saísse com essa vitória. Então, a gente teve uma tranquilidade sim, porém nós temos um grupo, mesmo jovem, um grupo com uma experiência muito boa. Alguns com uma experiência muito grande de liga, outros não tanto, porém, com essa mescla a gente teve esse equilíbrio. Claro que, fora a minha postura, eu acredito que o treinador tem que ter essa postura, não pode se perder, porque senão, ao invés de ajudar, na verdade, acaba atrapalhando. Nós temos no grupo ali uma comissão técnica que, com certeza, também vem ajudando e, principalmente, ajudou nesse jogo a ter esse equilíbrio. Sempre está no banco ali o Marlos, o Bill, o Ney, que sempre está me ajudando muito ali a controlar esse ambiente, a ter essa motivação, a ter esse controle ali no banco. E é muito importante. Eu acho que o Foscarataratas hoje é uma soma de valores, cada um agregando dentro do seu conhecimento. E isso vem dando resultado. Então, isso é muito importante. Fico feliz, mais uma vez, no comentário. E, com certeza, nós vamos fazer um grande jogo contra o Joinville. A gente sabe, mais uma vez, pega um candidato a título. Joinville sempre vem beliscando, há muitos anos, chegar a ser campeão da Liga Nacional. Os quatro que estão nessa final, com certeza, vão buscar esse título inédito. E há vários anos, eles vêm montando, e esse ano, mais uma vez, uma equipe para que isso aconteça. E a gente espera poder atrapalhar isso, mais uma vez. A gente sabe a dificuldade, tem o respeito com a equipe deles, que é muito qualificada, muito bem treinada. Mas a gente tem confiança, sim. Nós estamos num momento muito bom. A equipe focada, a equipe confiante. Então, quer dizer, nós vamos fazer um grande jogo para a gente poder sonhar com algo mais. Sonhar a cada passo. O primeiro passo foi dado lá atrás, contra o Barbosa. Mais um degrauzinho, onde chegamos em uma semifinal inédita para o projeto, para todos nós. E agora, vamos acreditar que a gente possa chegar um pouco mais longe. Chegar a decidir uma Liga Nacional, que seria maravilhoso para todos. Vamos fazer aqui uma primeira rodada, aqui um salve para a galera que está conectada. O Wagner Moreira, somos todos um. O Ricardo Cardoso, nota 10 esse futsal. O Maikinho, nota 10. E aqui o Maikinho diz, à toa, foi um dos motivos que ajudou a empurrar o time, ajudar a ganhar. E o Cleverson Cabral, parabéns, professor Luciano. E a Jaque Camargo envia lá, estaremos na torcida. E aqui a galera da toa, fronteira azul. A galera está em peso aí, apoiando e mandando um salve aí para o professor Luciano. E aí o Fernando enviou aqui uma pergunta bem interessante. Pergunte aí para o professor Luciano, se era melhor ser jogador de futebol ou ser agora como técnico, né? Ele está se referindo à época que o Luciano jogava lá do outro lado do mundo, né? Jogou bola no Japão, jogou bola na Espanha, Rio Grande do Sul, Paraná. Conta um pouquinho dessa experiência como jogador. E essa pergunta dele aí, né? Se é melhor ser técnico aí do Fosso Cataratas ou jogar bola? Ah, boa pergunta. É bem diferente, né? Quando atleta, eu vivo a minha vida desde os meus 16 para 17 anos do futsal. Parei de jogar em 2010 para 2011, foi meu último ano como atleta. Já no momento em que já vinha acontecendo várias lesões, isso me atrapalhou bastante. E na verdade me ajudou a partir para esse outro lado, que hoje está do lado de fora da quadra, comandando algumas equipes. Se eu falar que eu não sinto saudade da minha época como atleta, eu vou estar mentindo. Porque, como já foi falado, é muito diferente. São prazeres diferentes, são preparações diferentes. Então, foi uma época muito boa na minha vida. Peguei vários atletas, que hoje são meus amigos. Alguns atletas que, na verdade, jogaram contra mim na época. Chegaram até a trabalhar já comigo. Ou a favor, ou, no caso, jogando contra. Então, peguei alguns treinadores que me ajudaram bastante nessa transição. Até vou citar alguns mais conhecidos pela gente aqui no estado. No início de tudo, na São Lucas, de Paranavaí, Gilmar Pinheiros, Campo Morão, Itamar Tagliari, Gilmar Fuzeto. O próprio Rafael, em Paranavaí. Possivelmente, o Baiano, o Maneca, o Cigano, no Rio Grande do Sul. Eu vou esquecer nomes, não tem como me lembrar. Mas, são grandes treinadores que me ajudaram muito na minha carreira como atleta. Fui um cara onde aproveitei bem, acredito eu, esse momento. Tinha minhas características, tinha minhas dificuldades. Porém, consegui jogar fora do país, onde todo atleta sonha. E acredito eu que, em todas as equipes que eu passei, eu deixei o meu melhor. Algumas equipes com títulos, outros títulos, eu falo para a equipe, outros em títulos individuais. Como artilheiro e algumas situações assim. Mas, o principal de tudo é a amizade. A amizade que a gente sempre deixa, as portas abertas em todos os lugares que a gente já passou. Fez com que essa minha transição como treinador fosse um pouco mais tranquila. Então, sou muito bem recepcionado em todas essas cidades que eu já trabalhei. Vivo um momento hoje muito especial na minha vida. Eu tenho apenas 5 ou 5 para 6 anos de treinador no Campeonato Paranaense. A minha vida como treinador é curta. Porém, nesses 5 anos cheguei em 3 semifinais. Normalmente com as equipes menores. Uma final e duas semifinais. Sonho aí com um título. Esse ano, infelizmente, não veio ainda, não teve como vir do Paranaense. Mas a gente continua aí brigando para que a gente possa aí conquistar. Mesmo com essa dificuldade toda, a gente sabe, com respeito às outras equipes. Mas sonhar ainda com esse título da Liga. Mas preciso de um título estadual. Se não for esse ano, vai ser o ano que vem, se Deus abençoar. Mas eu acredito que as vitórias estão vindo, vêm acontecendo, por uma série de fatores. Mas muito feliz com a minha vida hoje como treinador. É difícil. São outras preocupações, outro tipo de preparação. Mas a gente vem aprendendo com o tempo, com bastante tranquilidade. Jogo a jogo, ano a ano, a gente procurar crescer. E saber que nós temos muita coisa para aprender ainda. A Andressa está enviando aqui uns parabéns para o professor Luciano. E pergunta, quais são os principais segredos deste time vencedor do Foz Cataratas? Futsal. Sabemos que o investimento do Foz Cataratas é menor com relação aos outros times. Principalmente aos oito. Aos oito times que estavam até poucos dias disputando a Liga. Tem um investimento menor do que esses times que estão nas finais. Qual é o segredo? Qual é a fórmula? Então, a nossa equipe foi formada praticamente véspera da Liga Nacional. Já tinha uma base montada com a intenção de jogar um campeonato paranaense. Posteriormente, com a vinda de outros atletas, juntamente com essa vaga, nos deixou mais fortes. Então, já começou aí uma junção bacana. E nós tivemos a felicidade de estar escolhendo esses atletas com objetivos. Cada um com alguns objetivos particulares. Mas, principalmente, todos entenderam o objetivo do clube. Como já foi citado, nosso investimento é pequeno perante aos grandes. A gente sabe que na história da Liga, normalmente, chegam os grandes. E é por mérito. São as melhores equipes, os maiores investimentos. A galera de camisa, as equipes de camisa, com uma estrutura maior. E a gente, aos poucos, foi conquistando esse espaço para estar chegando até aqui. Então, a união da equipe foi muito importante. A gente sabe o quanto é difícil a gente lidar com um grupo. É um grupo rachado, um grupo com muitos problemas. Não quer dizer que a gente não tenha os nossos problemas. Só que esses problemas foram muito pequenos. Porque, se teriam sido problemas grandes, a gente não chegaria até esse momento. E o grupo se uniu. Se fechou em busca do objetivo principal, que é o do clube. Porém, sabendo que a gente cumprindo esse objetivo do clube, individualmente, as coisas vão aparecendo naturalmente. Todo mundo vai colher seu fruto. E a gente sabe a procura de outros clubes para os nossos atletas. A gente fica muito feliz com isso. Porque isso é fruto do trabalho de todos. Desde a diretoria, patrocinadores, comissão técnica. E, principalmente, deles, do grupo. Que eles são tudo. A gente procura, lógico, ter uma filosofia de trabalho. Implantar o que a gente acredita. Porém, nós não podemos atrapalhar. Eu quero dizer isso. Nem todos. Eu estou falando num todo. Então, o grupo vem caminhando bem. Vem se dedicando bastante. A gente sabe que não foi surpresa para o grupo a gente chegar aqui. Foi surpresa para muitos. Porém, para o grupo não. Porque a gente acreditava que a gente podia chegar até esse momento. Então, é um momento muito especial. E, volto a falar, a força do grupo fez com que a gente chegasse até aqui. Tem uma pergunta aqui do Diego. Diego, a torcida do Joinville também está em peso, acompanhando a conversa. O nosso time é favorito para o jogo de amanhã. Diz o Diego. Qual a dificuldade que o Foz vai ter, segundo o Diego, amanhã no ginásio Costa Cavalcante? É torcedor do Joinville? Não, sim. Ele está correto. Joinville, por tudo, pela grandeza. A gente não tem como. É uma equipe favorita, como já foi falado a título. E amanhã, mais uma vez. Mas a equipe, nossa equipe, a gente sabe o quanto é importante uma vitória amanhã. É o quanto é importante a gente fazer um grande jogo, um jogo equilibrado. Para que a gente possa ir no jogo de volta, em Joinville, dia 11. Fazer novamente uma grande partida para ir em busca dessa classificação. Porém, dentro de casa, esse ano nós tivemos uma derrota na Liga Nacional. Justamente para o Joinville, no início do campeonato. A gente sabe a dificuldade que tem. O favoritibus já foi passado. Porém, a gente está bem focado. A gente está preparado. A gente sabe o que vai encontrar. A gente sabe a dificuldade que a gente vai ter. A nossa torcida, com certeza, ela vai comparecer. E vai nos empurrar até o fim do jogo. É o sexto jogador e vem sendo desde o início da Liga. Isso nos ajuda muito. Essa empolgação da torcida o tempo todo nos ajudando. Então, o que quer dizer? A equipe está focada, quer. Quando a gente quer, tudo pode acontecer. Eu acho que é um jogo aberto, mesmo com o favoritismo dele. A gente vai se impor e vai em busca dessa vitória. Até mesmo o empate não é o ruim. Nós não vamos jogar pelo empate de maneira alguma. Nós vamos jogar, é claro, em busca de uma vitória. Mesmo sabendo essa dificuldade toda. Porém, é o nosso objetivo nesse jogo de amanhã. Duas perguntas aqui do Ricardo. Qual o time mais forte que o Fos Catarato se enfrentou na Liga 2017? E já vamos emendar uma outra aqui para o... Qual o treinador e atleta que você admira no futsal? Então, a equipe mais forte. Nós pegamos tantas equipes fortes, que é complicado falar uma. Mas, essa derrota, ela ficou... Nos machucou durante alguns dias. A gente notou o quanto essa equipe era forte, muito bem treinada. E preparada em chegar a uma final de Liga Nacional. Porém, não conseguiu classificar entre os quatro. Que é a equipe do Magnus. Uma equipe muito bem montada, muito bem treinada. Nós levamos uma goleada contra eles. A gente sabe o quanto... A dificuldade que a gente encontrou naquele jogo. Então, hoje, é a equipe que marcou mesmo essa derrota para eles. E a gente respeita muito a equipe deles. Posteriormente, com certeza, o jogo do mata-mata. Então, teve vários jogos muito difíceis. Mas, essa ficou a equipe do Magnus, com certeza. Na minha opinião, é a equipe mais difícil. Na verdade, a gente não conseguiu jogar contra os caras. Então, tem que ter esse respeito sempre. E a outra pergunta... O treinador e atleta, iniciando, admira o que você sabe? Então, eu... Cara, eu tenho vários atletas. Tenho vários treinadores. Eu tenho um início do meu trabalho, onde me ajudaram muito. O primeiro treinador que eu tive um contato no meu primeiro ano, como... Nessa transição de quadra, de dentro para fora da quadra, foi com o Marquinho Xavier. Eu sempre deixei isso muito claro, para ele, para qualquer um que me perguntasse. Que ele foi o meu primeiro contato. Ele foi um cara que... Eu gosto muito do trabalho dele. Você entende? Isso não é de agora. Então, eu tenho um respeito muito grande por isso. Posteriormente, o meu segundo treinador foi o PC de Oliveira. É um cara sensacional. Eu gosto muito dele. Eu fiquei dez dias participando ativamente do dia a dia dele. Trocando muitas ideias, muitas informações. Me ajudou demais. Demais. Isso já em 2012. Já seria no meu segundo ano como treinador. Então, são as duas referências que eu tive nessa transição. Tenho um respeito enorme pelo baiano, pelo trabalho dele. Pelas vitórias que ele tem na carreira dele, da vida dele. É um grande candidato ao título do Campeonato Paranaense. É um cara vencedor. Tem uma maneira dele trabalhar a equipe. Eu já trabalhei com ele três anos. Sei a forma que ele trabalha. Ele é um cara que tenta sugar e dar uma liberdade para o atleta desenvolver a parte individual dele. Não robotizar muito. Então, é mais ou menos dentro disso. Gostaria também de lembrar do próprio Ney Vitor, que é um grande vitorioso do nosso estado do Paraná também. Um cara também que eu tenho o maior respeito e admiração. É mais ou menos dentro disso. Lógico que tem vários outros treinadores. Mas eu guardo muito essa recordação do início. E desses dois treinadores que eu citei no nosso estado, que é uma referência. Jair, 2018. Luciano, pensa em 2018, em permanecer aqui na fronteira. Como que está o time já planejando essas contratações? Como que estão essas conversas? Como que está isso? Então, uma conversa para a renovação, ela já existiu. O presidente Adélio já deixou claro que conta comigo para a próxima temporada. A gente iniciou algumas conversas, principalmente na questão de renovações. Renovações é muito importante. A gente gostaria, e eu sei o quanto é importante a gente manter o máximo de jogadores possível desse plantel. Para que a gente possa, para que a gente não inicie um trabalho do zero novamente. Então, a continuidade desses atletas é muito importante. A gente sabe o quanto vai ser difícil também manter esse elenco. Com tudo que eles vieram fazendo, com tudo que eles fizeram até esse momento, vão ter propostas, isso é natural. Outras equipes, com certeza, já devem estar especulando, já devem até fazendo proposta para eles. Porém, a gente ainda não chegou a ter uma conversa direta com os atletas. Isso vai acontecer a qualquer momento. O nosso presidente sabe o quanto é importante ter essa conversa o quanto antes, antes que a gente perca alguém. Então, o caminho, o primeiro passo está sendo dado. A gente espera montar uma equipe mais competitiva para o ano que vem. A gente sabe disso, a importância disso. Porém, primeiramente, a gente pensar nas renovações, para depois pensar em contratações. E, além disso, temos um jogo amanhã, né? Temos que pensar no jogo de amanhã, no ginásio Costa Cavalcante. Temos que passar por esse adversário para pensar mais para frente, né? E aqui chegou uma pergunta da Jéssica. Como que é a sua relação com... Vou emendar algumas aqui para dar mais uma dinâmica. Como que é a sua relação com a torcida? Observamos que você é muito calmo, muito sereno. E também como que é a sua vida aqui na... Como que foi a sua adaptação? Como foi a sua chegada aqui na cidade? Como que está sendo essa experiência aqui de morar em Foz e trabalhar aqui? Eu vou iniciar pela segunda pergunta. A adaptação em Foz, ela foi muito tranquila. Tanto por mim, pela minha esposa, pelo meu filho. Meu filho hoje participa de uma escolinha de futsal na cidade. Fez grandes amigos. Ele já chegou em uma idade onde essa mudança de cidade, praticamente todos os anos, é dolorosa. Então, quer dizer, a amizade que ele fez e nós fizemos no Extra Quadra, nos fortalece muito no dia a dia. Nós fizemos grandes amigos aqui também. Então, a gente foi muito bem acolhido. Muito feliz mesmo de morar em Foz do Iguaçu. Uma cidade maravilhosa. Linda. E espero aí, né? Me manter aqui por um bom tempo, mesmo sabendo a vida de treinador como que é. Depende muito de resultados. Então, muito, muito consciente quanto a isso, mas muito feliz de morar em Foz do Iguaçu. E a questão da torcida. A torcida, ela desde o início que eu cheguei, cheguei em agosto do ano passado, acredito, agosto, setembro. Fui muito bem recebido no ginásio, em bastidores, em redes sociais. Eles me transmitem o tempo todo o apoio. Me dão palpite, né? Normal. Fala de um atleta, fala de outro, fala de sistema, fala de... Nós temos uma torcida entendida do negócio, né? E eu sou aberto, sou aberto mesmo a ouvir. Claro, é importante ter esse diálogo sempre com eles. Isso passa também para eles o nosso dia a dia, o que a gente quer, o nosso comprometimento com o projeto. Nós não viemos aqui de passagem, nós viemos aqui para conquistar os objetivos que vão ser traçados. E a gente realmente veste essa camisa. E eles notaram que isso realmente acontece. Então, a minha relação com eles é muito boa. Eu tenho só a agradecer a torcida, num geral, e principalmente à toa, porque nos acompanha no dia a dia, nos dá essa força, nos apoia nos momentos difíceis, nos momentos bons. Então, vem sendo o nosso sexto jogador. Então, eles são muito importantes aí para tudo isso que vem acontecendo até o momento. A torcida está dizendo aqui que sua companheira compartilhou uma foto hoje, sua aí, de 1998. O Luciano com 50 quilos. Na época que era jogador de futebol, pediram para colocar. Nós vamos colocar hoje, depois aí, na paia do Foz aí. Vamos ver essa foto. Marcos Vinícius. Olha lá. Grande Luciano. Pivozaço do Marreco de antigamente. Abraço, meu amigo. Qual a diferença do Foz que jogou contra o Marreco e o Foz que jogou contra o Carlos Barbosa? Boa tarde. Obrigado aí pelo pivozaço. Bom, essas lembranças. Tive a oportunidade de jogar no Marreco. Foi uma das equipes que eu passei. Época boa como atleta. Então, o jogo do Marreco, principalmente o primeiro, nos pegou num momento em que o nosso plantel estava com bastante dificuldade em termos de lesão e, ao mesmo tempo, um desgaste físico muito grande. Não tivemos muito tempo para poder ter um descanso bacana. Eu quero dizer, tempo assim, o jogo foi muito seguido, não tivemos uma semana para poder trabalhar a equipe para esse jogo nas duas situações, tanto de quadra quanto na questão de recuperação. Nem dos que estavam muito esgotados fisicamente e, principalmente, os que estavam lesionados. Tanto é que, no jogo contra o Marreco, na primeira partida, o Feitosa se lesionou. Era um dos caras que estavam num desgaste físico. E até, com muita sorte, não aconteceu outras lesões que podiam ter acontecido. Então, o desgaste físico nos prejudicou bastante. Porém, a gente sabe o quanto é forte o Marreco, o quanto é um elenco muito qualificado, muito bem treinado. A gente não pode tirar os méritos nunca do que o Marreco fez. É uma equipe candidatíssima ao título. A gente respeita muito também. A gente sabe o quanto eles foram superior, ganharam as duas partidas. Então, não podemos tirar o mérito deles. Mas, porém, a nossa equipe hoje se encontra mais ou menos, se encontrava mais ou menos nesse desgaste físico muito grande. Já no jogo com o Carlos Barbosa, a gente teve um tempo bom de recuperação. Não me lembro se eram três ou quatro atletas. Conseguiram ter uma recuperação física, eu quero dizer, em termos de lesão. Conseguiram ter essa recuperação da lesão em tempo hábil a jogar. Porém, mal treinaram. Trabalho muito bem feito pelo nosso fisioterapeuta Kirihara. Agradeço muito a ele, um grande profissional. Então, nós conseguimos ir com a equipe completa para a Carlos Barbosa. Isso, com certeza, a nossa equipe completa, ela é uma equipe muito competitiva. É uma equipe que tem poder de fogo, tem uma boa marcação, é uma equipe compacta, é uma equipe que consegue jogar o jogo. O problema é quando ocorrem algumas situações que fogem do nosso controle, que é o que hoje já foi falado, o desgaste, a lesão. E nos pegou bem nesse momento essa questão do Marreco. Aproveitando esse final que você comenta sobre time completo, tem uma pergunta do Ricardo aqui. Amanhã, fós-cataratas completo, enquadra? Então, amanhã, nosso desfalque dos que jogaram o último jogo em Carlos Barbosa, vamos dizer assim, o Canabarro, ele está fora, vai cumprir a suspensão automática nesse primeiro jogo. Vamos poder contar com ele apenas para o segundo jogo. Então, ele não faz parte. Fora os outros jogadores que já estão afastados por algum tipo, algum tempo, por problemas familiares, por questão de lesão, já não estão com o grupo nesse momento. Então, da última partida, apenas o Canabarro, com certeza, ele vai fazer muita falta. É um cara muito importante para o grupo. Porém, o grupo tem a força, sabe que pode superar essas ausências que vêm acontecendo durante o ano todo. E na segunda partida, com certeza, ele vai estar lá para nos ajudar. O Everton Renato do Amaral, está fazendo uma profecia aqui. Parabéns, Luciano, meu amigo Luciano. Eu estou morando em Quedas do Iguaçu, mas tenho certeza que vamos estar aí na final do Foz. O Foz vai ser campeão. Eu vou viajar para a Foz para assistir a final. Aí, contra o Marreco. Vamos ser campeões em casa. E aí, você acredita que o Foz pode pegar o Marreco na final? Em termos de cruzamento, eu acredito que o Marreco e a Soeva é um jogo igual. As duas equipes dividimos em termos de porcentagem a chance de chegar em uma final. Talvez diferente, se o Magros tivesse, a porcentagem do Magros passar seria maior. Pelo favoritismo, por aquilo tudo. Então, é um jogo aberto. Eu tenho respeito muito grande pelo trabalho que é feito em Soeva, do Malafaia, um grande treinador. Tem grandes atletas. Porém, eu acredito, pelo momento que o Marreco vem passando, pelo grupo que eles têm hoje, praticamente inteiro para essas duas partidas, acredito que eles possam, sim, chegar a uma grande final. E nós, a gente teve os objetivos iniciais lá atrás, mas toda competição a gente tem que entrar com o objetivo de ser campeão. mesmo esse momento estando longe. E a gente chegou até aqui com os méritos. E a gente sonha, sim. Sonha, sim, com uma final. A gente sabe que é difícil. É um jogo muito difícil. Porém, a gente tem que acreditar. E a gente vai fazer de tudo para que a gente possa fazer uns dois grandes jogos. E, mais uma vez, dar um passo a mais. É um passo de cada vez. O passo para a semifinal foi dado. E, para a final, a gente espera que a gente consiga dar para que a gente possa coroar esse grande ano que a gente vem fazendo até o momento. E os atletas, com certeza, merecem isso. Vamos dar mais uma passada aqui nos comentários da galera. E o Fosso está aumentando a torcida pelo interior do estado, hein? Ander Andrade, o Ruhu, Fosso de Iguaçu. Vamos lá. O Carlos, Bela Campanha. Trabalho excepcional. A Márcia. Márcia pergunta. Professor Luciano, Os desfalques podem prejudicar o time? Não, então. Todo desfalque, ele, pela característica do atleta, independente de quem ficar fora, mas, com certeza, faz falta. Nós temos uma equipe que, cada um com o seu valor, cada um com a sua característica. E, na soma desses valores e características, nos tornou forte. Para chegar até esse momento. E qualquer atleta que está fora, falta, né? Vai fazer muita falta. No caso, nesse caso, o Canabarro, com certeza. No jogo passado, poxa, fez dois gols. Nos desfalcou durante a partida e já fez essa falta, com certeza. E nesse outro jogo, não tem nem o que falar, né? Ele é um grande jogador, é uma das nossas referências. Mas, como eu já falei, né? O nosso grupo, com certeza, está unido, sabe o quanto ele faz falta. Porém, nós precisamos de mais força e de quem tem condição de jogar, acreditar aí que a gente possa estar saindo com essa vitória. Vamos dar mais uma passada aqui nos comentários da galera. Baiano Futsal. Abraço, meu amigo, pelo grande trabalho realizado. Sou seu fã. Baiano Futsal. Renato Ferreira. Renato Ferreira. Estão jogando muito. Parabéns. William. Você falou que... Opa, fugiu aqui o comentário. Renato, estão jogando muito. Batista. Como que o Foz encara a partida contra o Joinville? Já comentou, né? Clayton. Não é uma pergunta, mas eu gostaria de adquirir uma camiseta do Foz Cataratas. Já fui aí várias vezes, pesquisei, mas não encontrei. As camisetas do Foz Cataratas podem ser adquiridas aí no jogo, sábado, ou entrar em contato. Na fanpage, deixa o recado ali em box. E aí tem o Bill Gates. Bill Gates cuida toda essa parte aí. Envia... Já enviou essa semana camiseta para o Japão, para a Bélgica, para os Estados Unidos. vai enviar aí para vocês também. É só fazer o contato ali com ele, ali em box. E ele envia via Correios essas camisetas. Luciano, você... A pergunta aqui que o pessoal enviou, e eu vou... Vou reunir aqui várias informações. Onde você encontra a força? E... De onde vem esse equilíbrio? Que o pessoal fica admirado, né? O jogo ali acelerado, e o Luciano continua sereno, tranquilo? De onde vem essa... Essa característica, esse perfil? Ou se ele está fervendo por dentro? Olha, isso aí vai com o tempo, né? Eu sou um cara muito participativo. Gostaria de ficar sentadinho ali no banco, passando instruções, vendo o jogo de uma outra forma, com mais tranquilidade. Porém, eu não consigo. Fico o jogo todo em pé. Gosto de estar falando o tempo todo, orientando, e me segurando. Como um ex-atleta, o sangue corre mesmo nas veias, né? Então, a gente procura ter um equilíbrio, porque você tem que raciocinar, tem que estar visualizando o jogo, para que você possa estar ajudando a equipe em todos os momentos do jogo. Em trocas, em orientações. Então, se a gente se perder, é complicado. Então, tem que manter esse equilíbrio. Ter essa linha de tranquilidade, para que as coisas podem fluir. E volto a falar, hoje, já trabalhei em algumas equipes, sozinho no banco. Hoje não. Hoje eu tenho alguns parceiros. Cada um na sua função, como já foi falado, o Marlos ajudando uma parte, o Bill em outra. O Ney mais diretamente ali, me ajudando em questão de banco, em questão de arbitragem. Então, é uma divisão de tarefas que nos ajuda bastante a ter essa tranquilidade. E uma divisão, essa divisão de trabalho é muito importante para que isso aconteça. Mas é difícil. É difícil se manter ali, porque, como ex-jogador, como falar, dá vontade de jogar. E não dá mais. Então, você tem que ter uma tranquilidade para passar isso para os atletas. Ao mesmo tempo, estar ali, focado no jogo, naquela adrenalina, para que a gente possa estar sempre em busca dos objetivos. Mais uma passada aqui nos comentários da galera. A Caroline. Caroline é repórter aqui da Band, aqui em Foz. Está mandando um salve aqui na live. A Márcia. E gostaria também de aproveitar a oportunidade de agradecer o espaço cedido pela Liga para nós realizar essa conversa e as pessoas terem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a história do Luciano, a história do Foz Cataratas. Agradecer também aos patrocinadores que estão proporcionando este momento mágico e único da história do Foz Cataratas. E também essa campanha magnífica. São centenas aqui de perguntas. Nós não vamos conseguir responder todas elas neste momento. mas podemos responder aqui na sequência. Aproveitamos também a oportunidade de comunicar que logo mais vamos divulgar os nomes dos ganhadores da promoção que o professor Luciano lançou ontem na fanpage do Foz Cataratas. E lá na página do Foz Cataratas vamos publicar os nomes dos ganhadores, dos brindes, um oferecimento da Casa Nissei, patrocinadora do Foz. e para fechar essa conversa aqui de hoje Luciano, o que a torcida de Foz Iguaçu e os amantes do futsal podem esperar do Foz Cataratas amanhã no ginásio Costa Cavalcante? Então, nós estamos muito felizes pelo momento que a gente vem vivendo, como já foi citado, é um momento muito especial e nada disso teria acontecido com a ajuda como já foi citado dos patrocinadores, da diretoria, da comissão técnica, da torcida e principalmente dos atletas. Mas nós não estamos satisfeitos ao ponto de tá bom, chegamos até aqui, não, nós queremos algo mais. Os sonhos, eles vão mudando de acordo com as conquistas. E nós vamos continuar sonhando aí com um passo a mais na Liga Nacional, a sonhar com uma vaga em uma final, sempre respeitando a equipe do Joinville que tem que ser respeitada, respeitada é a favorita, sim, ao título da competição, mas nós vamos fazer, tentar fazer por onde? Não vai faltar garra, não vai faltar entrega, o grupo tá focado, o grupo tá consciente do jogo e precisamos dessa força, sim, da torcida. E com certeza vamos jogar junto com a torcida em busca do objetivo aí, de dar esse passo mais na Liga e sonhar com essa final, sim. Estamos fechando a conversa, mas se tudo der certo, teremos oportunidade de conversar novamente com vocês na página da Liga nos próximos dias e em nome da diretoria, do elenco do Fosso Cataratas, agradecer o espaço aberto pela Liga para que nós pudéssemos contar um pouco da história desse fenômeno que é o Fosso Cataratas, essa energia que somos todos um que está contagiando aí pessoas pelo Brasil inteiro que querem saber, querem conhecer mais a história do professor Luciano, dos nossos jogadores, da nossa gestão. Foi um prazer e agradecer mais uma vez a Liga pelo espaço, pela oportunidade. E a todos que gostam do bom futsal, dá uma conectada aí no Sport TV, sábado, às 21 horas, Fosso Cataratas em Joinville. Beleza? Falou, galera! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!